Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje, esse vídeo está cheio de novidades para vocês. Primeiramente, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Eu quero começar mostrando o molde base que eu coloquei à venda no site. O site ficou pronto. Tem só o molde base lá ainda à venda, mas eu vou ir colocando mais coisas lá para vocês estarem olhando e adquirindo a venda, se quiserem. Lá no site, o que tem lá para vender? Tem um kit de molde base, gente, com a medida média, que serve para o tamanho do 40 até quase um 44. Por que eu falo até quase um 44? Porque tem pessoas que usam 44 e usam tamanho M, tem pessoas que usam 44 e não conseguem usar o M. Por quê? Devido ao tamanho do busto, devido ao tamanho do ombro, beleza? Então, lá no site, vocês vão conseguir ver o kit que eu disponibilizei lá, feito manualmente, tá, gente? Simples, mas vai ajudar muito. E quem não consegue modelar, a começar a estar fazendo suas modelagens. Então, eu vou fazer vários vídeos aqui, criando modelos a partir deste molde base que está à venda lá. Mas quem quiser comprar pelo site, pode comprar pelo site. Quem quiser pedir direto para mim, pode pedir no contato que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Aí, o que vai nesse kit de moldes? Eu já expliquei lá no meu Instagram, mas para quem não tem lá o meu Instagram para acompanhar, pode ver por aqui. Vai quatro modelinhos de manga curta, vai um descritivo aqui do molde que você adquiriu. Vai frente e costa, nessas medidas que eu falei para vocês, média. Manguinha básica, manguinha dupla, manga soltinha, manga longa. Vão dar uma olhadinha lá que vocês vão gostar, certo? E aqui, ó, a parte do corpo, até a modelagem de hoje, a gente vai... É dessa camisa aqui, ó, soltinha, com casinha na lateral, ó. Maravilhosa. Essa eu fiz no crepe, mas você pode fazer na viscose, na viscolinho, qualquer material que vocês quiserem. Essa daqui eu fiz no crepe, ó. Tem essa manguinha assim, vem até o cotovelo, ó. Ela tem um elástico. O elástico não aperta, ele só está na medida certa pra gente poder estar usando assim, ó, dobradinho. E daí, esse efeito balonê na nossa manguinha. Linda, né? Pode usar fechadinha, pode usar a mais abertinha, assim, mais espojadinha. Falem que amor de camisa, gente. Muito fofa, né? E fora que é assim, ó, toda soltinha. Tem um corte, costura fácil. Ela não tem pala nas costas, ó. Ela é inteirinha, tá? Ela é inteirinha. Então, hoje nós vamos fazer a modelagem dela a partir do nosso molde base. Aqui no canal já tem um vídeo eu ensinando você fazer o molde base nas suas medidas. Mas hoje eu vou fazer essa daqui a partir da modelagem média, que é a minha modelagem, que é o que serve certinho no meu corpo, tá? E é o que eu faço, que eu uso pra medida das minhas... Das peças da minha marca. Então, pra quem quer fazer aí pra venda também, pode estar usando essa modelagem aqui pra estar fazendo camisas e blusinhas, ó. Ela tem a medida que dá no meu corpo. Então, aí, pra quem usa do 40 até, né, 40, 42, até quase um 44, vai conseguir usar essa medida, beleza? Então, pra quem tem interesse em comprar modelagem base pra começar a estar criando peças, pode olhar lá no site que já tá lá disponível. E eu vou ir colocando lá os moldes prontos, moldes completos, que nem molde do vestido longo, molde da camisa pronto já, molde daquela blusa amarradinha que a gente fez no vídeo anterior, né, da semana passada. Semana passada não, da quarta-feira, né? Então, aí, vai ficar aqui na descrição dos vídeos pra vocês irem lá conhecer. Espero que vocês gostem. Então, hoje a gente tem a modelagem dessa camisa aqui a partir do molde base. E pra quem tava me pedindo blusa soltinha, que não marca a barriga, que disfarça aqui o abdômen e tudo mais, olha que maravilha, gente. Muito linda. Pode fazer assim, na cor lisa, pode fazer estampadinha. Se quiser fazer o franzidinho na manga, pode fazer. Se quiser fazer a manga lisinha aqui em cima, pode também. Mas aí, durante o vídeo da modelagem, eu vou explicar tudo direitinho pra vocês. Certo? Então, bora lá fazer a modelagem dessa camisa maravilhosa aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar o papel aqui, vamos dobrar. Vou fazer a modelagem inteira pra vocês, pra vocês entenderem bem direitinho. Vamos começar pegando a parte da nossa costa, do nosso molde base. Vamos colocar aqui. Antes de começar a contornar, vocês vão decidir o comprimento da camisa de vocês, tá? Essa minha de hoje, eu vou fazer com 63 cm, ok? Ó, o meu molde base, ele tem 61,5, certo? 61,5 cm. Eu vou fazer um pouquinho mais aqui, eu vou fazer com 63 cm, ok? Então, eu aumentei aqui um pouquinho, um centímetro e meio do nosso molde base. Então, eu posso contornar aqui. Faço a marcação da costa bem certinho, porque eu tenho um decote que chega bem pertinho do meu pescoço. Então, vai dar pra me encaixar uma gola. Faço o contorno da cava. Quando chegar aqui na lateral, eu vou marcar aqui embaixo, ó, 4 cm. Vou marcar aqui da cava até lá naquele 4, ó. Porque essa minha camisa, ela cai abrindo. Ó, até lá no 4. Marquei até lá no 4 cm. Vou ir na pontinha, vou tirar aqui um pouquinho, ó, um centímetro mais ou menos, só pra fazer um levante daquela pontinha lá. E aqui, mais ou menos no meio, eu vou dar uma entradinha aqui de quase um centímetro, ó. Bem de boa assim. Bem pouquinho. E também já vou marcar aqui na lateral 17 cm, que é onde vai ser a casinha, né? Que essa minha camisa, ela tem uma abertura na lateral. Então, eu vou marcar com 17. Depois de pronta, ela vai ficar aqui, ó, com uns 15, 15,5. Porque a gente tem uma margenzinha pra costura ali. Então, ela vai ficar um pouquinho menor essa abertura. Gente, nesse molde base, já tem margem de costura pra essa medida. Que no caso é o 40, 42. Então, já tem margem de costura aqui, já tem margem de costura aqui, aqui, aqui pra gola. Então, vocês não precisam deixar mais margem nenhuma, beleza? É isso daqui. Eu vou mandar umas medidas pra vocês aqui, ó. Ó, eu tenho um ombrinho de 10 cm. Tem um total aqui, ó, de 19, o ombro todo com 19. O comprimento do molde base, pra quem não tem aí, ó, 61,5. Tem um vídeo aqui no canal, já que eu ensino fazer o molde base nas medidas de vocês. Vocês podem ir lá e fazer o molde base pra vocês também. Ou vocês podem adquirir esse kit aqui e estar fazendo junto comigo nessas medidas, certo? Então, a nossa costa aqui, ó, eu já posso cortar ela. Vou salvar aqui a minha casinha, né, que eu fiz aqui com 17. Vou dar essa entradinha que eu fiz aqui, volto normal aqui. Ó, como vai ficar a nossa lateral com uma leve entradinha ali antes da casinha. Bem pouquinho. Contorno aqui o meu decote, o meu ombro. Gente, essa camisa veste muito bem, porque ela tem a manga soltinha, fica maravilhosa. E também, daí vocês podem escolher um outro modelo de manga, né? Se vocês não quiserem fazer essa manga assim com um elástico, como eu fiz, vocês podem escolher outro modelo. Então, agora, pra fazer a nossa frente, vocês peguem a frente do molde de vocês lá, vão colocar aqui no papel, vão fixar ela aqui, né? Bota um pezinho em cima, assim, ó, pra vocês não perderem uma marcação. Contornem a cava, o ombro, o decote. Aqui no decote, ó, vocês vêm reto, tá? Não é nem pra cima e nem pra baixo, gente, retinho, ó. E vocês vão avançar aqui cinco centímetros e meio. Tá? Geral até lá embaixo, ó, cinco e meio. Que é a margem que a gente vai usar pra fazer o transpasse e colocar os nossos botões. Ó, cinco e meio. Certo? Então, eu tenho salvo aqui meu ombro, a minha cava. Eu já vou vir aqui, ó, e vou salvar a minha pence. Certo? E agora, eu pego a minha costa, vou colocar ela aqui, ó, encostadinha na minha cava, e vou fazer a abertura igual da minha costa, ó. Certo? Aqui. E vou acompanhar aqui a minha costa, ó. A marcação da casinha a gente não faz, tá? A gente só vai fazer depois que a gente dobrar a nossa pence aqui, ó. Daí, a gente dobra a pence e então a gente corta a nossa parte da frente lá. Ó. O que que eu fiz, gente? Eu contornei a minha cava, o meu ombro, o decote. Eu fiz um avanço aqui de cinco e meio pra fazer a botuadura aqui. Deixei mais comprido aqui do que o meu molde base, por quê? E deixei mais comprido do que a minha costa, porque eu preciso fazer a dobra da minha pence, certo? Depois que eu fazer a dobra da minha pence, aí eu vou cortar a parte de baixo, mas pela minha costa nova. Aqui, ó, que essa daqui é a costa da camisa. E essa daqui é a minha costa do meu molde base. Vejam que a minha parte da camisa é mais larga, é um pouquinho mais comprida. A cava aqui, ó, é igual, tá, gente? Aqui eu deixei uma margenzinha, mas eu posso tirar, ó. Eu deixo a minha cava igualzinha aqui, a partir da minha cava que vai aumentar essa minha camisa aqui, ó. Tá? Eu preservo essa minha cava aqui que eu gosto. Então, é a partir, ó, bem certinho com o meu molde base, ó. É a partir da minha cava que eu vou aumentar e fazer a minha camisa soltinha, beleza? Porque o meu molde base veste meu corpo já tendo uma folguinha. Se pra vocês o molde base vestir bem atochadinho, mais apertadinho, então, vocês podem aumentar a cava pra deixar a blusa soltinha. Agora, se ele fica que nem vai ficar pra mim, que nem fica pra mim, vocês preservem a cava do jeito que ela tá ali, tá bom? Ai, Marília, eu vou fazer pra venda. Não vou fazer pra mim, vou fazer pra vender. Então, segue esse padrão de 26 de cava, que é uma medida muito boa pra quem veste ali do 40, 42, até, dependendo do tamanho do busto da pessoa, dá pra quase um 44, certo? Então, vai ficar ali. É uma ótima medida pra quem usa tamanho médio. Do 40 até o 44. Então, pra quem vai fazer aí pra venda, pode usar o padrão desse molde base aqui, que é o que eu uso pra minhas peças, tá, gente? E o médio vende muito bem. Beleza? Então, agora aqui, ó, o que a gente faz na nossa frente? A gente vai, pode cortar o nosso decote já, tá? Porque esse decote aqui, que é o do nosso molde base, ele encaixa a gola perfeitamente. A gente vai fazer uma gola por ele, certo? Agora, se eu fosse fazer um outro modelo, Marília, nós vamos fazer aqui no canal outros modelos a partir deste molde base aqui. Mas se eu fosse fazer um outro modelo, eu poderia abrir mais o decote aqui, poderia só fazer uma aberturinha com o botão aqui na frente, poderia fazer N modificações aqui, certo? Porque esse molde é um molde base, ok? Então, aqui na frente, a gente aumentou o nosso 5,5 aqui, né, ó. A gente fez aqui um aumento aqui dessa margem que a gente vai usar pra fazer o transpasse do botão e colocar os botões. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, e vamos dobrar a nossa pence, ó. Dobrar com o papel assim antes de cortar, tá? Vocês dobrem a pence assim antes de cortar. Então, vamos lá cortar a nossa cava. Então, eu vou descer aqui abrindo que nem eu fiz a sal... Que nem eu salvei aqui a medida da minha costa da minha camisa. Agora, eu pego a minha costa da camisa, vou encostar ela aqui na cava da minha frente, e então, eu vou... Olha lá, ó. Se eu tivesse cortado antes, já ia ter estragado o meu molde. Então, olha aqui, ó. Agora que eu vou cortar a barra da minha frente, certo? Ó, tem a minha pence sal. Tô segurando a minha pence aqui, ó. Até fiz uma pence muito larga. Uma pence de 2 centímetros, gente. 2 aqui já tá ótimo, tá? Ó. No caso, eu vou segurar 1 centímetro, só que eu tô segurando 1 de cada lado. Então, vai dar 2, certo? Então, eu coloco a minha costa aqui, que a gente já fez. E então, eu vou salvar a casinha aqui, que é a mesma medida da da frente. Então, aqui eu posso vir retinho, ó. A partir dali, da minha costa, eu venho retinho aqui pra minha frente, ó. Deixa eu pegar o outro aqui. Sempre coloque um pezinho assim em cima, pessoal, que ajuda bastante vocês. Ó. Aqui vai ser a minha frente. Ah, mas a frente vai ficar mais comprida, tá mais bicuda. Fica mais comprida, sim. Porque na frente a gente tem o busto, atrás a camisa já cai. E na frente a gente tem o busto, né? Então, ela precisa ter essa margenzinha da pence a mais ali, que fica muito bom. Ó, aqui. A gente alinha aqui as pontinhas bem certinho. Tira esse biquinho aqui. Vai alinhando ele. Já salva a casinha aqui. Que tem que ser a mesma medidinha pra frente e pra costa. Vamos cortar aqui na frente, onde a gente já deixa o salvo, a medida que a gente vai dobrar. E a nossa camisa vai ficando prontinha, ó. Aqui a gente vai dobrar meio centímetro. Aqui. E faz uma dobrinha de dois centímetros, assim. Essa é a margem que a gente vai dobrar pro nosso botão. Ó. E a gente vai precisar dobrar aqui pra fazer a nossa gola, né? Pra salvar as medidas da nossa gola. E já vou cortar o nosso sombrinho aqui. Ai, gente, o nosso molde tá ficando lindo. Eu já vou passar as medidas pra vocês aí, porque pra quem não tem o molde base, vai querer as medidas pra tá fazendo a modelagem do zero aí, né? Então, agora aqui, ó, nós temos a nossa costa e a nossa frente, que vai encaixar aqui e vai rebotoar ali. Aqui a nossa frente com a nossa pence aqui pra vestir bem o nosso busto, ó. E aqui, e vai ficando assim. Aqui a nossa frente. A gente corta duas vezes. Costa aqui a gente corta uma vez. Vamos pegar a nossa manga. Agora, vamos fazer a manga antes de fazer a gola e o pé de gola. A manga, vocês vão pegar lá aquela manga que tem um franzidinho em cima. Deixa eu passar a medida pra vocês aí que não tem a manga base. Ela tem 42 cm aqui embaixo e na parte que dobra aqui, ó, ela vai ficar com 41. depois de pronta. Uma manga soltinha. Essa manga, né? Ela tem 27 aqui de comprimento e a cabeça da manga aqui, ó, vou medir só a metade pra vocês verem. Ela tem 31 cm, assim, gente, ó. Aqui em cima, essa manga, ela tem 31 cm. Ó. 31 cm. 31 cm. Já a outra manga, a manga básica, essa manga aqui, básica, ó, que vai junto lá no molde, que vai junto no kit, ela tem o meu 26 cm, ó. 26 cm. Essa manga aqui, olhem a diferença dela, ó. Ela é mais larguinha aqui, só que ela tem esse aumento aqui em cima pro franzidinho, ó. Ó, certo? E é essa aqui, já franzidinho, com esse aumento que nós vamos usar pra nossa camisa. Queria só mostrar a diferença ali pra vocês. Tem um papel aqui, que eu acho que dá a minha manga. Dá. Então, eu vou pegar essa manga que vai aqui junto com o franzidinho, aí, se vocês forem fazer aí uma manguinha dessa, vocês peguem uma manga que tem uma cava de 31 cm e tem um aumentinho aqui pra vocês poderem fazer aí igual a minha, tá? Então, a gente vai só copiar essa cava aqui, copia a marcação do franzido. E agora aqui, Marília, nós vamos fazer o comprimento dessa manga com 41 cm aqui em cima, ó. 41. E vamos deixar uma largura aqui embaixo de 25, 26 cm, ó. 26. Tá? Aqui vai ter 26. E aqui ela tem 41. Beleza? E aqui na lateral vai ficar a medida que vai dar ali, ó. Agora aqui, Marília, eu venho da minha cava direto pra minha medida de 26 aqui, ó, abrindo assim. Tá? Ó, da cava pra lá. Se fosse uma manguinha normal, ela viria pra cá. Então, ela tá indo reto pra lá. E vou fechar com o meu 41 aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha manga que tem um franzidinho em cima, né, que tem uma cava aqui de 31. A minha cava da camisa tem 26, certo? É a média. Mas por que que eu tô fazendo uma cava com 31? Porque eu vou franzir essa manga aqui em cima, certo? Pra ficar empinadinha em cima do ombro que vai ficar uma lindeza só. E aqui embaixo vai um elastiquinho que ela vai ficar toda franzidinha, ok? Então, já posso cortar a minha manga aqui. Ela ficou com 26 de abertura, 41 de comprimento, ela tem uma cava de 31. E aqui embaixo, aqui embaixo do braço, ela ficou com 22 centímetros de comprimento aqui embaixo do braço, tá? Pra quem quiser fazer a manguinha aí sem ter o molde base, né? Pra vocês terem as medidas. Aqui. Então, eu vou franzir essa minha manga aqui, vou colocar um elástico de dois centímetros aqui e vou franzir ela aqui. E vai ficar aquele charme que vocês viram no corpo lá. Ah, que vocês viram lá no começo do vídeo. Então, eu tenho manga, tenho costa, tenho frente. Gente, quem quiser comprar o molde assim pronto também, vai ter lá no site, tá? Eu vou deixar lá no link o molde dessa camisa, desse camisete mais curto lá também, beleza? Aqui, aqui, essa manguinha aqui é lá do meu molde base. Eu posso agora fazer o que, gente? Pronto! Não vou mais usar o meu molde base. Então, agora eu vou guardar ele aqui para quando eu for fazer um outro modelo. E agora, nós vamos fazer a nossa gola e o nosso pé de gola para a nossa camisa. Como que nós vamos fazer isso, Marília? Do zero, sem ter uma gola de amostra, vocês vão encaixar aqui, ó, frente e costa. Vão dobrar aqui a frente, que é onde vocês vão fazer a costura, né? Já faz um pique aqui, salva direitinho onde vocês vão costurar. E, então, nós vamos usar essa medida aqui para fazer a nossa gola. Pode fazer aqui, ó, um pique no centro da costa, ó. E... Deixa eu arrumar aqui para vocês verem assim, ó. Ó, aqui eu salvei onde vai a minha costura, ó. Encaixei frente e costa, desconta ali o que você vai gastar para costurar, né? Então, vocês tendo arrumado aqui, ó, descontei a costura aqui, ó, a quantidade que eu vou usar para costurar, para unir a frente e a costa. E eu vou fazer a medida. Bem direitinho aqui, porque essa medida vai ser a medida da minha gola. Aí, você vem passando a fita aqui, ó, com bastante cuidado assim. Ó lá, aqui, aqui. Até aqui no final, ó. Vinte e quatro centímetros. Mas, eu vou aumentar mais um centímetro para margem de costura. Por quê? Porque na minha camisa ela acaba aqui. E a minha gola vai precisar de costura aqui no cantinho, certo? Então, aqui, ó. Aqui acaba a minha camisa. A minha gola, ela vai vir aqui e vai ter que ter um pouquinho a mais porque ela vai ter uma costura aqui para daí ficar nesse tamanho. Então, ó, aqui vai vir o pé da minha gola, ó. Para ele ficar aqui. Mas, como ele vai ter costura, eu vou deixar essa margenzinha de costura aqui que na minha camisa aqui não vai precisar porque ela já vai estar com a dobra pronta, certo? Então, quando vocês forem fazer uma modelagem, vocês têm que ver onde já acaba e onde precisa de costura. se a minha gola precisa de costura, ela precisa ser maior. Que nem aqui, ó. Aqui eu já deixei a margem aqui de costura do meu ombro, ó, porque eu vou costurar para daí tirar a medida do meu pé de gola, certo? Então, eu já tenho a medida do meu pé de gola que vai ser 25. Aqui deu 24, eu aumentei um centímetro. Então, vai ser 25 centímetros. Eu vou fazer um pé de gola com cinco centímetros, tá? Então, eu já vou pegar aqui num papel, ó, dobrado, e vou marcar aqui cinco centímetros. Então, essa aqui vai ser a largura do meu pé de gola. Depois, vem costura aqui, vai costura aqui, ele vai ficar de prontinho a gola com os três centímetros, ok? Então, agora, como que eu faço isso? Eu vou pegar aqui, ó, eu tenho 25 centímetros, certo? E vou curvar. Ó, posso colocar minha fita assim, aí fazer uma curva pra cima, ó, de 25. Vou marcar aqui o ponto de 25. Ó, 25 centímetros. Marquei lá com 25. E vou alinhar aqui, ó. Curvando assim. Deixa eu pegar a minha régua curva aqui pra vocês verem. Vocês podem já direto pegar a régua curva de vocês e colocar aqui no ponto e subir ela 25 centímetros ali. Certo? Até aqui deu 25, ó. 25 centímetros. Então, aqui, vocês vão subir os 5 centímetros. Podem subir assim, se vocês quiserem. Depois, vocês deitam ele assim, ó, 5 centímetros. E vão alinhar com essa outra ponta aqui. E assim, vocês vão ir fazendo, montando a gola curva de vocês, ó. A gola curvada de vocês. Ó. Tem uma gola curvada aqui. Ai, será que isso vai prestar? Você corta. Corta. Confirma aqui se ficou com 5, ó. Não, ficou com 5, ó. Ficou mais estreita aqui. Alinha aqui os 5. Olha aqui, está com 5. Olha aqui, está com 5. Faz as curvinhas bem direitinho. 5. Então, corta. Ó. Você vai alinhando ela aqui e vai deixando ela perfeitinha. Tenho uma gola curvada, ó. Mas ela está muito grande. Agora, eu vou pegar essa golinha, esse pé de gola curvado que eu fiz. Vou colocar aqui e vou colocar assim, ó, com a parte maior no corpo. E vou vir como se eu fosse costurando, ó. prende uma pontinha, gira, prende uma pontinha, vira, prende uma pontinha, vira. E vai encostando ela ali, ó. Prende outra pontinha, vira, prende outra, vira, prende outra, vira, prende outra, vira. Prende, 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 até aqui no final. Aí, você tira a pontinha ali. Ó, vai ter que tirar essa pontinha aqui. Aí, eu tiro essa pontinha e vou fazer de novo, gente, ó. Essa parte aqui, vocês têm que fazer bem encaixadinha, por quê? Porque depois, ela vai facilitar na hora de vocês costurar. Então, eu fiz a minha golinha curvada aqui, ó, do zero, ó, curvadinha. Aí, eu posso fazer aquela gola retinha, Marília, pé de gola retinho? Pode, só não vai dar o mesmo caimento que essa daqui, beleza? Mas, vamos lá. Coloca lá, bem certinho ali, e comecei a costurar. Vai encaixando, ó. Vai fazendo o círculo aqui encaixando, ó, pedacinho por pedacinho, gente, como se vocês estivessem costurando lá na reta, ó. Tem que ser assim pra dar bem certinho, beleza, ó? Vem vindo, vem vindo, vem vindo, sobrou margenzinha pra costura aqui, beleza, ó. Contornou certinho meu decote e ficou aqui, ó, uma margem pra mim costurar. Então, essa daqui é a minha gola, ó. Certo? Vai fazer o transpasse assim, olha só que golinha linda. Aí, agora, aqui vocês decidem se vocês querem o final dela, assim, retinho ou querem ele curvadinho. Porque tem gente que não gosta desse acabamento reto. Tem gente que gosta de fazer ela boleadinha aqui, ó. Pode fazer ela, assim, boleadinha, ó. Fica a gosto de vocês. Aí, vocês só vêm aqui e fazem o boleadinho, beleza? Assim, ó. Ou deixa ela retinha ou faz ela contornadinha, ó. Se você quiser contornadinha, você só tira o biquinho e faz o pé de gola contornadinha aqui. A nossa gola vai vir até aqui, mais ou menos, a nossa gola. E tá pronto o pé de gola. Agora, pra fazer a gola, ficou uma mão com açúcar. vocês pegam um papel aí normal, assim, dobrem, ó. Tá dobrado uma vez. Dobrado duas vezes. Agora, eu pego esse meu pé de gola, coloco ele aqui, deixo ele retinho assim. E vou fazer a marcação da minha gola. Eu vou deixar a margem de costura aqui. e vou deixar aqui, ó, dois centímetros, tá? Então, a partir de dois centímetros vai ser a medida da minha gola, ó. Aqui. Essa daqui vai ser a parte de baixo da minha gola. Certo? E aqui. Então, aqui, ó, o meu pé de gola vai avançar dois centímetros aqui ainda, ó. Esse vai ser o meu pé de gola. E aqui vai vir a minha gola, ó. Simples, gente. Aí, vocês podem criar a gola de vocês. Se querem ela bem bicuda, se querem ela mais retinha, se querem ela meio a meio, assim, né? Nem tão bicuda, nem tão grande, ó. Vocês vão criar a gola de vocês. Eu vou pegar a minha aqui pra mostrar pra vocês. Que é uma golinha que eu adoro, ó. Essa golinha aqui. Eu amo ela. A medida dela é perfeita pra minhas camisas. Gosto muito dessa gola. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui as medidas. Olha aqui. Olha aqui, gente, ó. Nós fizemos do zero esse pé de gola. E ele encaixa perfeitamente na gola que eu sempre uso nas minhas camisas. Eu tenho aqui no canal um outro vídeo de uma camisa alongada, uma verde lima, assim, bem linda. Tá aqui no canal. Nesse vídeo ali, eu mostro pra vocês uma gola que não é curvada. Ela é mais retinha, tá? A costura dela é mais fácil, porque ela é reta. Mas o caimento dessa curvadinha aqui, eu gosto muito no corpo, certo? Dessa que ela é um pouco curvada, assim, né? Aquela que tem aqui no canal, ela é um pouquinho mais reta, assim. Essa já é mais curvadinha. As duas ficam bonitas, mas eu ainda prefiro essa curvadinha. Por isso que eu tô ensinando ela pra vocês hoje aqui, pra vocês aprenderem fazer do zero aí, vocês tendo um decote aqui, que feche com vinte e quatro ou vinte e cinco, vocês podem fazer a gola curvada, que ele vai ficar perfeito no corpo de vocês, tá? Então, aqui, ó, olha só, eu vou contornar a minha golinha aqui, e aí, vou mostrar pra vocês as medidas. Aqui, e aqui. ela tem na parte de baixo aqui, ó, trinta e nove, aberta, né? Trinta e nove. Aqui em cima tem quarenta e seis, aqui tem nove e meio, e aqui no centro, aqui, ó, tem oito e meio. Por que que aqui tem oito e meio, aqui tem nove e meio, Marília? Porque aqui tem o bico, né, gente? Ó, aqui tem a ponta, certo? Então, eu posso cortar aqui minha bolinha, ó. Certo? Já salvo um pique aqui no centro, porque essa gola aqui, olha que linda, gente, muito maravilhosa, né? Já vou guardar a minha, minha do meu molde original lá. E aqui, o nosso pé de gola, ó. Olha só a diferença aqui, daí ele vai encaixar aqui, ó. Olha só que lindo. Maravilhoso, né? E aqui, daí a gente vai fazer a costurinha, aqui vai a costurinha, se você quiser fazer curvadinha aqui, você pode fazer arredondadinha assim, ó. Pode fazer redondinho, pode fazer retinho. Ai, Marília, pra costurar, qual que é mais fácil? Curvadinho ou retinho? Pé de gola aqui? Qual que fica melhor? Fazer arredondadinho ou quadradinho? Os dois têm a mesma dificuldade. Os dois, tanto arredondadinho quanto quadradinho, tem que tomar cuidado na hora de fazer a curvinha, tá sempre conferindo. Eu vou ensinar o passo a passo pra vocês ali e vou explicar bem certinho onde vocês têm que cuidar. mas, independente se for arredondado ou retinho, os dois têm a mesma dificuldade. Então, fica a critério de vocês. Beleza? Então, nós temos aqui um pé de gola com cinco centímetros de largura de fora a fora. A curva de cima dele aqui, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A curva de cima que tem quarenta e cinco e aqui embaixo tinha cinquenta e... deixa eu medir de volta pra vocês. Eu lembro que tinha cinquenta e alguma coisa, cinquenta e um. Ó. Então, o meu pé de gola tem aqui na parte de baixo cinquenta e um pra vocês conferir o de vocês aí, pra quem vai fazer a modelagem do zero lá. Cinquenta e um aqui e quarenta e cinco aqui. E a minha gola em cima aqui tem quarenta e seis, trinta e nove aqui embaixo, nove e meio aqui e oito e meio aqui. Prontinha a nossa gola. Ah, pessoal, temos que intertelar a gola, tá? Eu vou ensinar vocês aqui a esqueminha pra intertelar e ficar perfeita. Na hora que a gente talha, claro que quando a gente talha uma peça só, não dá nada, né? Mas quando a gente vai fazer uma produção que precise, que nem aí o pessoal que vai querer fazer pra venda que precisa ficar perfeita e ficar um padrão, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, pra quem vai fazer e ir pra venda que precisa que fique assim, ó, um padrão com as golas todas iguais, bem bonitinhas, assim, alinhadinhas, pra vocês que precisam que vão fazer pra venda, olha aqui, gente, a minha é quadradinha, fiz quadradinho o acabamentinho delas, ó, e fica lindo, ó. A dificuldade do quadradinho pro arredondadinho, como eu falei, é a mesma, ó. Pra vocês que vão fazer pra venda e precisam que fique assim, ó, todas bem alinhadinhas, no mesmo tamanhinho, no mesmo padrão, sem variação, que nem as minhas aqui, pra ajudar vocês na hora de talhar essas golas, o que vocês vão fazer? Pega o tecido, corta o tecido lá, na hora de talhar a peça, separa o tecido inteiro pra você talhar a gola e o pé de gola. Então, você vai lá e corta o pedaço de intertela que cabe nesse tecido. Então, você cola os dois, tá? Coladinho aqui, tecido com intertela. Então, você vai lá com a gola, risca a gola, risca os pé de gola, e aí, você corta. E vai ficar assim, ó, bem retinho, bem bonitinho. Pode cortar na tesoura ou na maquininha. Eu cortei na maquininha essas daqui. Mas cortando até na tesoura facilita demais. Beleza? Então, tendo explicado isso daqui, tá tudo ok. A forma de talhar ali a gola de vocês, certo? Então, assim, ó, pessoal, espero que vocês tenham gostado da modelagem de hoje. Quarta-feira a gente vai talhar e fazer essa camisa aqui. Aí, eu mostro tudinho, passo a passo pra vocês aqui da casinha, tudo como é que eu fiz nesse modelo. Manga, gola e pé de gola. Expliquei pra vocês aí como que vocês vão conseguir adquirir, né, o meu molde base aí pra vocês estarem fazendo a medida M lá. Aqui, pro pessoal que vive me pedindo. lá pelo site, pessoal, vocês podem comprar no cartão, no boleto, como vocês quiserem. O preço tá lá explicadinho, tudo bonitinho e eu vou ir colocando lá mais moldes e vou vender peças lá também pra vocês. Então, eu espero que vocês gostem bastante. Beleza? Então, é isso daí. O vídeo de hoje tá pronto. Eu vou escolher um tecido bem bonito pra gente tá fazendo essa camisa aqui. Então, obrigada, gente. Um beijo. Até quarta-feira. Tchau.